Te vejo o vale já cheio de sardos, do jeito que você gostar Eu te deixei, se nada te lavo, eu te peço Tome, toma, 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 Я度, toma, tomar. Oh toma, 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 toma. Showo! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Se não você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil É, você vai conhecer Com a cidade de luz e prazer Correndo atrás do brilho Abre alas E vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Ele tem Deus no seu coração E o diabo nunca vir E a carnaval E a, e a fulia E a, e a De hoje aos carnaval E a paria E a carnaval E a, e a fulia E a, e a De hoje aos carnaval E a paria E a, e a fulia E a, e a fulia E a, e a fulia 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 E a fulia